Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesse vídeo nós vamos resolver essa questão aqui envolvendo o triângulo retângulo com um dos vértices no centro da circunferência. E para resolver essa questão, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, aqui temos que analisar a figura e determinar a medida X do raio da circunferência, sendo que esse triângulo retângulo aqui, a medida de um lado vale X, que é equivalente ao raio dessa circunferência, o outro lado aqui, que é um dos catetos, vale 4 raiz de 6 e o lado maior, que é a hipotenusa, vale X mais 6. Por quê? Porque daqui até aqui é X e o restante aqui é 6. Bom, então a gente vai utilizar essas medidas e vai colocar no teorema de Pitágoras para poder resolver. Sendo que, para isso, temos que lembrar aqui o que é cateto, o que é hipotenusa. Bom, hipotenusa do triângulo retângulo é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, é o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados são os catetos. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, isso que nós vamos colocar aqui. Nós sabemos que a medida da hipotenusa aqui vale X mais 6. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, um dos catetos vale X, então fica X ao quadrado. E o outro cateto vale 4 raiz de 6, fica 4 raiz de 6 ao quadrado. Lembrando que a ordem aqui dos catetos não importa. O que importa é que de um dos lados da equação fique a hipotenusa. E do outro lado, os dois catetos. Bom, se você tem dificuldade com o teorema de Pitágoras, se você ainda não entendeu muito bem como funciona, Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o teorema de Pitágoras. E o link está aqui na descrição para você acessar. Agora, nós vamos desenvolver essa equação, encontrar a medida X, que é o raio dessa circunferência. E como nós vamos desenvolver essa equação? Aqui, eu tenho X mais 6 elevado ao quadrado. O que é X mais 6 elevado ao quadrado? X mais 6 ao quadrado é a mesma coisa que X mais 6 vezes X mais 6. É esse conceito de potenciação, né? A base vezes ela mesma aqui. Eu vou repetir duas vezes, porque o expoente é 2. E aí, eu posso aplicar a propriedade distributiva para resolver. Mas aqui, eu não vou fazer assim. Eu vou fazer utilizando o produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. O produto notável existe para facilitar nossa vida. Então, ele mostra de uma maneira mais fácil, mais simples de resolver o quadrado da soma. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Também já tem esse vídeo no canal. E o link está na descrição, caso você queira acessar. Como que funciona essa regrinha do produto notável? Eu tenho que elevar o primeiro termo ao quadrado. Lembrando que o primeiro termo é X e o segundo termo é 6. Então, vou elevar o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Pronto. Agora, eu só vou desenvolver. Eu já consegui resolver essa potenciação. E do lado de cada equação, eu vou repetir o X ao quadrado, mais 4 raiz de 6 ao quadrado. Tanto 4 quanto a raiz de 6 tem que ser elevados ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16 vezes raiz de 6 ao quadrado, o expoente corta com a raiz e fica apenas o 6. Isso é uma propriedade das raízes, tá? Eu também tenho esse vídeo aqui no canal, caso você queira acessar. O link está aqui na descrição. Então, eu vou continuar aqui. Fica X ao quadrado. 2 vezes X vezes 6, 12X, mais 6 ao quadrado, 36. igual X ao quadrado, mais 16 vezes 6, que dá 96. Agora, vamos organizar essa equação aqui. Eu vou colocar tudo que é X para o primeiro membro da equação, tá? Mais 12X, menos X ao quadrado, igual. Vou deixar o 96 no segundo membro. E o mais 36 vem para cá como menos 36. X ao quadrado corta com menos X ao quadrado, porque dá zero. Então, fica 12X igual a 96 menos 36, dá 60. Agora, eu vou passar o 12 dividindo. Fica 60 dividido por 12. E aí, eu encontro a medida X. 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, 5 é a medida aqui do raio dessa circunferência. Bom, se você entendeu, se você gostou aqui da resolução dessa questão, clica aí no gostei e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula.